Esse arranjo eu ofereço em homenagem a todos os seguidores e meu esposo, minhas filhas e meu filho. Esse arranjo para todos que é seguidores do meu canal e todos que faz Instagram. Não tá bonito, gente? Vou ficar olhando pra vocês verem. Tá escuro, né? Ó, me arranjo de costa, de costa, de frente, ó. Lindo, né? Lindo, ó. Lindo, lindo, lindo o arranjo. É lindo, gente, ó. Eu não tenho ainda um jarro, mas eu vou comprar um jarro ainda pra me fazer arranjo mais bonito pra me oferecer pra vocês. E vocês gostarem, deixa o like. E quem gostou, deixa o like. Não, deixa também. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, amém. Se Deus quiser, gente. Meus amores, até o próximo vídeo.